Será que está pensando aí em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvi o meu grito de amor Estou só vindo aqui Perdi-me de cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apanharam E o sol já despertou E o sol se foi embora E o sol até que chora É bem assim que eu estou Ouvi o meu grito de amor E o sol já despertou 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 O ouvido, o ouvido, o ouvido, o que será que está a pensar em mim? O ouvido, o ouvido, o que eu fico, o que será que está a pensar em mim? O ouvido, o ouvido, o meu rio, o meu amor Aprenda! O ouvido, 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 o ouvido Vem de um abraço As lures se aparparam O sol já despertou A sorte de fogo e mora Pensar alguém que chora É bem assim que estou Você está aqui Eu sou do meu olhar O meu pensar A me deixar no oculto Será que está a pensar em mim? Sei tudo o que eu sinto Será que chora tanto que sim? Ouvi-me, ouvi-me Será que está a pensar em mim? Bem-vindo o caminho Será que está a pensar em mim? Ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me Estou próximo daqui O caminho da cidade Não sei onde estou Carente desse amor O caminho da cidade O caminho da cidade Não sei onde estou Eu sou do meu olhar O caminho da cidade Não sei onde estou Ouvi-me, ouvi-me Ouvi-me, ouvi-me Ouvi-me, ouvi-me Será que está a pensar em mim? Ouvi-me, ouvi-me Será que chora pra mim? Corrindo o meu rito Será que há de ser em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora pra mim? Corrindo o meu rito de amor Será que está a pensar em mim? Será que está a pensar em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora pra mim? Corrindo o meu rito de amor O meu rito de amor O meu rito de amor O meu rito de amor